Bom dia meninas! Sejam muito bem-vindas ao Pet 838. A gente encontra todos os dias, faz o nosso encontro todos os dias às 8h e 8h da manhã, essa semana de aquecimento. Então você está conosco fazendo um aquecimento para um evento que vai acontecer no dia 9 de novembro, que é o Imersão Perezer, Imersão Pet Work do Zero. E nesses dias, até lá, de segunda a sexta-feira, você tem um encontro comigo. E a gente se encontra às 8h e 38h da manhã para falar de Pet Work, para desenvolver Pet Work, entender quais os caminhos que levam a gente a ter resultados mais rápidos e quais os obstáculos nós devemos trabalhar para facilitar tudo isso. Eu sou a Nana e ajudo mulheres a ter uma vida mais criativa e equilibrada, fazendo Pet Work do Zero. Isso mesmo! Pet Work se você nunca costurou na sua vida de uma forma simples e rápida. E hoje, na quinta-feira, é o nosso tradicional dia de mão na máquina. Eu sempre trago um bloco, desconstruo um bloco para você entender que Pet Work pode ser muito simples e divertido. E o bloco de hoje é fazer diagonais sem costurar diagonais. Se você quiser chamar as amigas, compartilhe essa live, chama todo mundo para participar, que vai ser muito legal. Enquanto isso, eu vou deixar alguns recados para vocês. Do dia 9 de novembro até o dia 15 de novembro, nós vamos fazer um evento 100% gratuito, 100% online, que você só precisa se inscrever para participar. Então, é muito simples, muito fácil. Eu vou deixar a inscrição para você no final desse vídeo. Era para sair ontem, mas já ficou tudo... Era para sair amanhã, mas já está tudo preparado. Então, eu vou liberar já para você se inscrever, que eu tenho certeza que se você sempre namorou Pet Work, não sabe costurar, mas queria um passo a passo, uma rota, um caminho certo, seguro, para que você possa aprender, chegou a hora. Chega de desculpa, porque agora você vem para a imersão e lá você vai entender tudo o que você precisa saber para fazer Pet Work, ainda que você esteja começando do zero. Vou aproveitar e te convidar para participar da Turma da Nana, que é meu canal no Telegram. A Turma da Nana é um canal que eu faço no Telegram, em que eu faço complementos das aulas, deixo todos os recados, notificações, dou avisos. Lá você recebe todo o conteúdo e aviso de todo o conteúdo também, para ficar sempre por dentro das novidades. Bom, acho que você já compartilhou, já chamou quem você acha que pode aproveitar essa aula, que gosta das diagonais, mas detesta costurar diagonais. Então, bora colocar a mão na máquina? Eu trouxe um trabalho pronto, para vocês terem uma noção do que é possível fazer, alguns dos desenhos que é possível fazer com essa técnica. Essa daqui é uma toalha em diagonal, está vendo? Nana, mas eu nunca costurei diagonal. Eu sei que falam que costurar diagonal é difícil. Se eu nunca costurei, vou emendar retalho, já tenho dificuldade, imagina fazer um desenho desse. Então, esse é um dos desenhos que dá para fazer com essa técnica. Ela deixa, ela possibilita a gente a fazer vários desenhos. E agora eu vou mostrar para você como você costurar essas diagonais sem costurar diagonais. Vamos aprender? Primeiro, a gente vai trabalhar quadrados. Então, você vai pegar, essencialmente, um quadrado. Você vai escolher uma cor, definir uma cor. Eu escolhi essa daqui, que é a cor clara. Você vai definir uma cor e cortar um quadrado. Eu não preciso ter uma medida exata. A minha base, que é a cor A, ela pode ser de qualquer tamanho. O quadrado pode ser de qualquer tamanho. Só que todos os outros quadrados vão seguir a minha medida, que é essa daqui. Então, minha cor A é esse azul claro. Para minha cor B, eu coloquei esse azul mais escuro. Qual que é a regra, Nana, para esse bloco? A cor tem que fazer contraste. A cor B, que é a segunda cor, ela pode ser variada. Então, você pode pegar esse azul escuro de olhinho, com esse olhinho aqui grego. Você pode pegar um azul escuro de poá. Você pode pegar um preto, que tem preto aqui. Enfim, você pode escolher na cor B várias estampas. Eu defini uma, porque é para ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas a cor B tem que ser sempre a... Desculpa, a cor A tem que ser sempre a mesma. E lembrando que a A tem que contrastar com todos os tons da cor B que você escolher. Certo? Depois que você fizer esses quadrados, você vai juntar frente com frente e vai passar uma costura na volta toda. Tá? Então, vamos comigo costurar. Aqui, eu gosto de montar o bloco inteiro para você ver. Tá? Então, eu vou costurar aqui a volta toda. Eu vou juntar os dois blocos, passar um pé de máquina, tá? Vou passar um pé de máquina. Em toda a volta. Lembrando que você escolhe uma medida e daí você segue essa medida para todos os cortes que você for fazer. Eu escolhi de 25 centímetros, tá? Então, todos os meus quadrados vão ser de 25 centímetros. Corto aqui, costuro aqui os quatro lados, certo? É uma costura bem simples. É uma costura reta. O que você vai fazer nos quatro lados? Se você está começando agora, vai devagarinho, vai com calma, sem pressa. Se sair um pouquinho tortinho, é a sua primeira costura. Na imersão Pet Work do zero, na imersão PDZ, eu vou te falar de alguns exercícios, de algumas coisas que você pode fazer e deve fazer para você aprender a dominar a sua máquina. Então, é muito simples, são exercícios básicos e que vão te dar muita confiança para você fazer as suas costuras, ainda que você nunca tenha costurado. Então, você viu, eu juntei frente com frente, né? Eu juntei frente com frente e passei um pé de máquina em toda a volta. Agora, eu vou explicar como é o raciocínio desse bloco. Eu falo muito para as minhas arterias que a gente tem que pensar Pet Work. Não adianta só a gente ficar replicando o tutorial. Então, eu ensino você a pensar o Pet Work para que ele possa desenvolver a sua criatividade e com isso você possa mergulhar e ter uma concentração na hora que você está fazendo, porque você tem independência para criar os seus projetos. Isso faz com que você relaxe, relaxando, vai equilibrando suas emoções e sua vida também. Então, eu vou ensinar qual é o raciocínio desse bloco. Eu cortei o azul claro, lembra que eu mostrei para vocês, e um bloco azul escuro. Eu fiz aqui em papel para ficar mais fácil da gente entender. Eu pego uma folha quadriculada e aplico na cartolina para ela ficar mais durinha, tá? Então, eu coloco frente com frente e vou costurar toda a volta, certo? Vou costurar toda a volta do bloco. Daí, imagina que eu costurei. Vou colocar aqui meu pregador como se eu tivesse costurado, né? O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou pegar e vou cortar um X. Eu vou cortar esse bloco aqui que a gente costurou, que é esse do papel, em um X. Então, eu venho aqui. Eu não vou cortar com a tesoura meu tecido, tá, meninas? Tô cortando o papel para facilitar a nossa visualização, certo? Cortei aqui. Como tá costurado, ele não solta, mas esse daqui, né? Ó, eu vou cortar aqui. Certo? E eu vou ter, quando eu abrir, eu vou ter minhas diagonais aqui, tá? Eu vou ter as minhas diagonais, meninas, tá bom? Então, eu abri aqui o tecido para vocês verem a diagonal. Ó, peraí, peraí. Ó, o mesmo trabalho que eu fiz com papel, eu vou fazer com tecido. Eu cortei aqui, certo? Vou cortar aqui. Cortei. Venho aqui e corto do outro lado, certo? Deixa eu ficar em pé que é mais fácil, né? Cortei aqui, agora eu venho aqui e corto para o outro lado, certo? Cortei aqui e corto para o outro lado, certo? Ok. Agora eu cortei. E eu vou abrir. Olha só. Eu vou ter triângulos. De um lado e de outro, e o quadrado na diagonal, tá vendo? A diagonal já surgiu e, na verdade, eu não cortei diagonal nenhuma. O que é cortar a diagonal, Mariana? O que é costurar a diagonal? É fazer essa costura aqui, ó. Na diagonal do nosso tecido. Eu costurei o quadrado e, ao abrir, ele formou a diagonal. Certo? Agora, o que que eu faço com isso? Eu, de dois quadrados, eu resultei em quatro quadrados em diagonal. O que que eu faço com isso? Agora que vem a grande magia desse bloco. Eu vou pegar minha cartulina de novo, só para mostrar para vocês, que vocês podem fazer muitas coisas. Eu repliquei no papel o meu bloco em tecido. Para que que eu fiz isso? Para eu criar várias, vários desenhos, várias combinações, sem precisar costurar, errar, descosturar. Eu imaginar e conseguir visualizar a construção do bloco, sem ter que fazer o bloco quebrar a cabeça, ou então ficar dependente de tutorial. Então, à medida que eu tenho umas pecinhas como essa, você também pode costurar todos para depois você brincar com o próprio tecido. Mas, além dele ser grande, o que acontece? Quando você faz em pecinhas de papel, você vai saber quantos pedacinhos você precisa. E daí você nem corta à toa ou nem corta menos para ter que cortar mais depois. Eu cortei alguns, muitos pedaços. Quer ver? Ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Esse daqui ficou perdido aqui, deve ser de algum lugar que eu não montei. Então, aqui tem 30 pedacinhos desse. 30 pedacinhos desse, eu não precisei cortar para montar. Então, como que eu fiz isso daqui? Eu cortei, eu colei o papel quadriculado na cartolina, pintei o desenho que vai ficar a minha parte pronta, né? A minha parte pronta. Tá, é muito simples. Estou mostrando para você como que você faz para ter independência e criar seus próprios projetos. Tá? Aqui eu vou pintar do outro lado. Esse recurso de você usar esse quebra-cabeça, fazendo papel antes, é muito bom porque você vai fazendo um croquis. E você sabe, né, que quando a gente vai numa costureira, a gente vai num ateliê de alta costura, ele não vai fazendo o vestido, não vai fazendo a roupa para depois saber se deu certo, se ficou bom ou não. Primeiro ele faz um risco no papel, né? Ele faz primeiro o esboço da peça, depois que ele faz o esboço da peça, ele vê qual material que ele vai usar. Ele faz um croquis, depois ele faz o molde, certo? Depois a costureira faz o molde. Assim a gente está fazendo, a gente está fazendo um croquis do nosso bloco. Agora eu sei como ele vai finalizar. Ah, por que que eu não simplesmente cortei o meu... O meu bloco, depois colei, porque daí dava muito trabalho, olha. Eu até cortei para vocês verem o bloco inteiro. Mas daí eu ia ter que ficar juntando os pedaços, assim, ó. Ia ficar muito difícil, muito trabalhoso para montar. Então eu já fiz as peças já costuradas em diagonal, que é a nossa base do trabalho. Agora, olha quantos desenhos a gente pode fazer. Esse daqui é o esboço da toalha que eu criei para vocês. Essa toalha que eu mostrei no começo da nossa live é... Não, é esse daqui, ó. Perdão. É esse desenho aqui. A toalha que eu mostrei para vocês no começo da live. Com o mesmo trabalho, a gente pode montar, por exemplo, esse desenho, que já é totalmente diferente. Com o mesmo trabalho, a gente pode montar, pelo menos, eu montei aqui, pelo menos uns seis desenhos diferentes. Com as mesmas peças. Com a mesma técnica, que é muito simples. São dois quadrados que nós costuramos a volta inteira, cortamos em cruz e a gente depois tem essas peças para montar o nosso quebra-cabeça. E daí, como que eu monto? Como que eu faço? Eu desperto a criatividade, Nana? Ok? É curiosa para ver. Então, vamos montar esse daqui, ó. Eu vou colocar ele aqui. Eu já tenho o desenho pronto. Então, eu vou replicar esse desenho. Depois, eu vou montar um com vocês. Então, eu venho aqui, aqui. Ó, é um quebra-cabeça mesmo. Você vai vendo como que está ali e vai replicando. E assim você vai fazer, quando você estiver com o seu projeto pronto. Não, isso daqui está para cá. Aqui. Quando você estiver com o seu projeto pronto, você também vai fazer assim para montar essas peças na hora de costurar. Porque, senão, você fatalmente vai montar uma errada se você não prestar atenção. Então, aqui eu estou montando, né? Olha. Olha como fica bem mais fácil. Olha como fica bem mais fácil você criar o desenho com as pecinhas do papel. Certo? Quando você já tem um desenho pronto, ok. Você pode fazer direto no tecido. Mas e quando você quer criar um desenho novo? Vamos montar isso para vocês verem. Depois a gente cria um. Certo? Deixou aqui. Até para você posicionar o tecido. Errei? Errei. Aí, ó. Nada como um olhar atento. Hoje, o Vla me falou que ele achava que eu estava ficando meio cegueta. Eu falei, não. Imagina. Imagina. Eu estou enxergando melhor. Eu estou fazendo assim para enxergar melhor. Eu acho que ele tinha uma certa razão. A gente não quer envelhecer, né? A gente quer... É assim? Não. É assim? Deixa eu fazer esse daqui. Porque eu acho que você tem razão. Eu estou meio ceguetona aqui, ó. Aqui. Ai, gente. Não é fácil. Não é fácil descobrir que você não enxerga mais. Não é fácil enxergar as rugas, né, gente? Aff, Maria. Vou falar. Mas como não sou só eu, vamos junto, né, menina? Como é a medida dessa toalha? Ah, daí depende do quadrado que você for fazer, né? Depende do quanto você for, é... Como fala? Da medida que você for tomar no seu quadradinho. Lembra que eu te falei que ele te deixa livre para você escolher? Você pode fazer. Eu escolhi fazer de 25. Mas você pode fazer com qualquer medida que você quiser. Né? Eu peguei, inclusive, eu peguei a sobra de um... Assim, não é assim. Eu peguei a sobra de um trabalho que eu fiz. Que foi esse azul claro. E a partir daí, eu fiz o... Aqui tá meio enterrado. E a partir daí, eu fiz o azul mais escuro. Então, você faz o seu projeto e daí, quando você terminar o projeto, você vai contar a medida. A gente já conta já, tá bom? Pronto. Fez esse projeto aqui. Daí, agora, eu vou ensinar você a dizer... Agora, a libertar a sua criatividade. Eu quero fazer umas mudanças. Então, eu vou virar pra cá, ó. Vou virar pra cá. Vou virar pra cá. Vou virar pra... Pra cá. Vou virar pra cá. Peraí. Pra cá. Assim. Isso. Vou virar esse pra cá. E esse daqui. Eu vou... Virar pra cá. Então, eu vou virar esse daqui pra cá. Eu tô enxergando onde eu posso mudar, tá? Lembrando que eu tô meio cegueta, como diz o Vladimir, né? Aqui assim. Esse daqui aqui assim. Peraí. Aqui. Aqui. Esse daqui não ficou aqui. Eu vou mudando. Vocês percebem que assim... Que a medida que eu vou mudando, o desenho vai ficando diferente? E se eu tiver... Se eu tiver uma... Ó, já criei um outro desenho. As pontas dele são totalmente diferentes das pontas que é esse daqui, ó. Vou mostrar o desenho aqui. Ó, tá vendo? Esse daqui... A ponta forma quadrados aqui em volta. Esse daqui... Eu fiz como se fossem raios saindo esse daqui. E assim eu posso mudar ele completamente. Vou mudar totalmente o desenho. Fazer um diferente total. O que que eu quero dizer com isso? Que quando você costura, você não consegue enxergar esse desenho, essa dança que você pode desenvolver com as suas peças. Mas quando você faz uma brincadeira com esse quebra-cabeça, você pode ir desenvolvendo outras maneiras de criar o mesmo projeto. Olha só. Você pode... Eu vou fazer como se fosse uma espinha de peixe aqui, ó. Fazer como se fosse uma espinha de peixe. E você vai criando outras formas de trabalhar o projeto e vai desenvolvendo outras possibilidades. Mas você só consegue fazer isso. Você só consegue desenvolver esse olhar quando você se permite brincar assim, igual eu tô fazendo, com as peças. Porque se você fica só copiando o tutorial sem entender como que funciona, como que eu posso encontrar outros desenhos, Aí você fica presa naquilo que você tá fazendo sem nem raciocinar, sem nem parar pra pensar se você pode ter outros caminhos pra fazer o seu trabalho. E isso é muito legal. E isso é muito legal, é muito libertador. Olha que bacana. Esse daqui é totalmente diferente daquele lá que a gente tava fazendo. Agora eu vou criar de novo uma seta. É totalmente diferente daquele outro que a gente tava fazendo. Pra finalizar, que eu quero acabar com o mesmo desenho daqui, ó. Eita. Eu quero acabar com o mesmo desenho. Percebe a liberdade que eu tenho pra criar com as mesmas peças, desenhos totalmente diferentes, figuras totalmente diferentes. Olha só. Daí eu criei. Tá vendo? Isso daqui é completamente diferente desse daqui. Inclusive de tamanho, porque isso daqui ficou um retângulo. E esse daqui ficou um quadrado. Então, ele ficou totalmente diferente. É outra peça, é outro trabalho, é outro desenho com a mesma técnica, com os mesmos pedaços. Com os mesmos blocos. Daí você me pergunta, se aqui, se o meu quadrado tivesse 25 por 25, que é a medida que eu coloquei. Então, cada um desses quadradinhos tem 12,5 por 12,5. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu tenho que fazer conta, pegar o lápis, porque eu não consigo fazer conta de cabeça assim tão fácil. Então, olha só. Pra quem me perguntou, como que fica o tamanho dessa toalha, desse trabalho? Esse daqui vai ficar num tamanho diferente desse, concorda? Até porque as posições são diferentes. Um é o retangular e o outro é o quadrado. Então, se eu tenho 12,5 vezes 5. 25 sobe 2. 10, 12, sobe 1. Certo? É? 12 sobe 1. 5 vezes 2, 5, 6. 62,5 vai ficar. Eu vou ter de tecido. Mas, se eu tenho 11,5, 12,5, eu tenho que tirar 1,5 centímetro da costura, né? Então, esse bloco tem 11 centímetros de finalização. Vezes 5, a minha toalha vai ter 55 centímetros por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por 77 centímetros. Essa daqui, se eu fizer com um quadrado base de início de 25 por 25, certo? Agora, essa daqui, que foi a primeira montagem que eu fiz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela vai ter 66 por 66. Essa toalha aqui, ela vai finalizar com 66 por 66. Certo? Por quê? Porque eu tenho que descontar 1,5 centímetro de cada costura. Então, se o bloco tem 12,5, ele vai finalizar com 11, certo? Daí, eu só multiplico. 11 com 1, 2, 3, 4, 5, 55. 11 com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 77. Aqui é 6 por 6. 66 por 66. E aí, você vai criando várias, várias possibilidades, brincando com a sua imaginação e com apenas, aprendendo a fazer apenas um tipo de bloco, um corte. Você tem várias, assim, dezenas de combinações diferentes. Se eu só mudar aqui, olha, o meio. Se eu só mudar o meio, eu vou puxar aqui para baixo. Ele já vai virar um bloco diferente. Se eu só mudar o meio aqui, ele já vai virar um bloco diferente. Olha só. Só mudando o meio aqui, eu vou puxar para cá. Ele já vai virar um bloco completamente diferente. Certo? Eu posso até virar aqui para continuar, que eu gostei, ó. Do desenho que formou. Ó. Olha só. É muito legal. É muito legal mesmo, assim. A gente poder encontrar, visualizar. Você pensa no começo que você vai fazer uma coisa e depois você termina fazendo outra completamente diferente. Olha aqui. Você termina a outra fazendo completamente diferente. Eu vou admitir que você está rindo da minha cegueira aqui. Olha. Olha que bonito. Ele já ficou completamente diferente. E assim você vira esses também para formar o zigue-zague, ó. Olha que bonito. Daí a minha dica. Tá, tudo bem. Mas e como que eu faço depois para não me perder? Né? Porque eu fiz e depois eu vou ter que montar o tecido. E como que eu faço para não me perder? Você fotografa. Tá? Você fotografa e depois risca esse desenho no seu caderno. Você tem um caderninho. As minhas arteiras, as que me acompanham e as que são minhas alunas, sabem que tudo a gente replica no nosso caderno. Então, o que você vai fazer? Você vai fotografar. Aqui. Aqui a gente vai. Você vai fotografar. Depois que você fotografar, você vai replicar no seu caderno para ele ficar direitinho. E daí você vai ter sempre o seu desenho. Você não vai ficar mais quebrando a cabeça, né? E daí, depois que você fizer isso, que você não ficar mais quebrando a cabeça, o que você vai fazer? Você vai criar um outro desenho. Fotografa, passa para o caderno. Depois você cria um outro desenho, fotografa e passa para o caderno. E assim você vai criando inúmeras possibilidades que nem você mesmo imaginou que você fosse criar. Eu tenho vários desenhos que eu montei para vocês, mas nenhum foi esse desenho aqui. E aí você vai montando. Está vendo? De olhar de longe, já vi que tem uma falha aqui. Está vendo que esse W não continua? Então, a gente vem aqui e... Corrige a falha aqui. Imagina se você costura errado. Por isso a gente faz. Se tem mais uma falha, tem. Acho que sim. É, ó. Nada como a ajuda dos universitários, né? Aqui? Não. Não sei se estava errado. Acho que talvez estava certo. Está aqui. Isso. Não, não. Está errado. Isso. Aê! Agora foi, hein? E aí você vai montando. Você percebe? Só de virar alguma coisa, ele já mudou. E assim você vai desenvolvendo. Você vai criando desenhos. Você vai criando os seus próprios téticos. Os seus próprios projetos. O que é muito legal. Que vai desenvolver assim e barbaramente a sua visão. O que você é capaz de fazer. E você fotografa. Por que fotografa? Ou então você pega e já vem no caderno quadriculado aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Já vem pro caderno quadriculado. E já vem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Certo? Agora eu já sei que ele vem aqui. Agora eu tô replicando pra cá. Certo? Tô replicando aqui. E aí? Isso é fundamental, tá? Você registrar é fundamental, ó. Já tô fazendo aqui os riscos pra onde vai. Certo? Aqui desse lado continua aqui. 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 Esse lado também aqui. 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 Agora mudou. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Ó. Viu? Já tô registrando. Agora mudou de novo. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Mudou de novo o lado. Você enxergar tudo isso só imaginando é bem difícil. Por quê? Porque mas o nosso olhar não tá tão treinado pra gente ver isso. Pra gente enxergar onde tá cada cor. Porque não é só fazer os riscos. Pra que lado vai cada cor? Né? Então a gente vai treinando o nosso olhar. Você vai pintando aqui. Certo? Certo? Se cada quadrado. Agora depois que a gente acabar aqui eu vou fazer a conta pra vocês. Tá? Já pintei errado. Pintei tudo errado. Sem prestar atenção. Já pintei tudo errado. Tá vendo? Como é importante a gente fazer. Prestando atenção principalmente. Né Mariana? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha lá, pessoal. Tô fazendo bem rápido. Opa, bem rápido. Pra vocês entenderem. Você vai fazer com bastante capricho isso. Porque a gente criou o desenho aqui junto. Um, dois. Aqui já faz? Não, mais um. Dois. Mais um aqui. Mais um aqui, certo? Mais um aqui. Mais um aqui. É isso? Não. Dá uma borracha pra mim, Vladimir. Olha só. A confusão da pessoa. Quer fazer rápido? Não faz direito, né meninas? Agora imagina se eu tivesse costurado tudo isso. E tivesse dado errado. Não pode, né? Por isso que a gente faz o croquê aqui. Vamos devagar. Vamos devagar. Que a Nana aqui já tá velha. Né, Vla? Ele só dá risada. da minha cara. Um, dois, três, um. Ele só dá risada na minha cara, meninas. Agora a gente cruza pra cá. Pra cá, pra cá. O outro é pra cá de novo. Pra cá, pra cá, pra cá. E daí sim, é pra cá. Aqui tá faltando uma perna aqui, né? Ó, o certo seria ser mais um aqui, ó. Eu fiz com as peças que eu tinha, mas pra ele ficar bem equilibradinho, ela tinha que ter mais um. Aí o desenho ficou bem espelhado. De um lado pro outro. Tá? E daí a gente pinta aqui. Pinta aqui. Já vou pintar o azul claro. Porque já percebi que o Vladimir tem razão. Tô precisando usar óculos, né, amor? Sem querer eu fiz a Mulher Maravilha. Aqui azul, hein, meninas? Aqui, ó. A Wonderful Woman. Um. Se fosse amarelo e vermelho, já dá uma Mulher Maravilha aqui, ó. Minha toalha é da Mulher Maravilha. Certo? Essa toalha aqui ficou com uns 55 por 88. Vê como é até mais fácil depois de você ter a medida. Vê como é até mais fácil depois de você ter a medida. E aí você já sabe quais as medidas você tem. E aqui você vai contar quantos quadrados você precisa. Um, dois, três, quatro, cinco. Vezes um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ou seja, você precisa aqui de quarenta e... Quarenta quadrados, não é? Cinco vezes oito? Tá. Cinco vezes oito. Quarenta quadrados. Se cada dupla me dá quatro quadrados, eu preciso de dez quadrados de cada cor. Tá vendo como eu já sei? Agora eu preciso de dez quadrados de cada cor, que eu vou costurar a volta toda, cortar em cruz. E eu já tenho os quarenta pedacinhos que eu preciso. E aí é só brincar com as suas peças. É só você desenvolver. E um projeto que você olha assim e de repente fala, não faço ideia de como eu posso, quanto que eu tenho que comprar de tecido, quanto que eu tenho que cortar, quanto que eu tenho que costurar. Você desmontando, você desconstruindo, você entendendo como que é o fundamento que faz com que eu chegue naquele projeto, fica tudo mais simples. Essa foi só uma das possibilidades que você tem no patchwork, de olhar e entender que ele é muito simples, que você pode costurar de uma forma tranquila e que sabendo o caminho, sabendo desconstruir, você vai desenvolver sua criatividade e descobrir que você é capaz de fazer coisas lindas e maravilhosas. Espero que você tenha gostado. Amanhã a gente tem mais um encontro às oito e trinta e oito da manhã. Eu conto com vocês. E se essa dica foi legal, se você gostou, compartilha, curte, comenta, leva para as meninas. Acho que quando você entende a forma, a estrutura, como você entende o caminho para você fazer suas próprias peças, você desenvolve muito mais e consegue se sentir capaz e entender que tudo é possível desde que você queira se dispor a aprender. Tá bom? Te espero amanhã às oito e trinta e oito. Um beijo também.